E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ark The Center! Eu tô com minha carboneira aqui, nós vamos tentar entrar dentro dessa caverna aqui, porque eu preciso de metal, e eu não consigo pegar, não consigo entrar, eu vou tentar entrar com ela, vamos ver se eu não morro afogado, e vamos ver se ela dá conta de matar aqueles bichos que estão lá embaixo. Vamos saltar aqui, vamos ir, se você morrer, paciência, a gente pega outro. Vai! É uma velocidade incrível! Vamos ver se a gente vai se dar bem na água aqui. Tô indo pro lugar certo, pelo menos tô, acho. Ah, tem piranha aqui dentro, né? Mas não tá dando muito dano. O problema é meu oxigênio, vamos ver se vai dar pra chegar. Quase morrendo, já tô chegando. Aí, consegui sair. Aqui tinha aqueles bichos. Ali, ó. Vamos ver se ela vai dar conta de matar esses bichos, cara. Se matarem ela, vai ser uma lástima. Nossa, esses bichos são fortes, cara. Mata ela, mata ela com a escuda, vai. Nossa, que bicho forte. Matou os dois. Deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar, deixa eu dar essas frutinhas aqui pra ela. Mãe, quebrou toda a minha roupa, essas vagabunda. Nós matamos. Eu queria ver se dá, ah, dá pra pegar chitinho. Eu não trouxe o meu, eu não trouxe o meu machado de ferro, fiquei com medo. Deixa eu ver se tem inventório, isso aqui. Não, não tem. É, eu não quis trazer meu machado de ferro, porque eu fiquei com medo de perder, mas podia ter trazido. Aí, pegava muito mais chitinho, ó. Mesmo assim, peguei bastante. Ela deu conta, foi legal. Mas que level era isso aqui, cara? Deixa eu dar um... Passei de level aqui nessa história. Me quebrou toda a minha roupa, esses bichos. Bicho satânico. Por que que eu vim com ela aqui? Vamos ver se não tá muito frio. Olha, ele até ela subiu de level. Vou dar mais peso pra ela, pra nós poder levar metal. A minha ideia é pegar metal e cristal aqui dentro. Mas ela ficou um pouquinho machucada. Eu trouxe a picareta. Não sei quanto que a gente vai levar. Mas se eu ver que vai funcionar essa técnica aqui, aí eu trago, eu faço uma forja aqui dentro. Lá tem uma aranha, né, cara? A aranha tá só me olhando. Ela é level 60, né? A minha carboneira, né? Mas mesmo assim... Se ela desmaiar, nós dois morremos. Matou. Vamos ver se tá abaixando o torpor dela. É o primeiro lá de cima. Tá subindo. Deixa eu dar duas frutinhas pra ela. Eu devia ter trazido mais frutas dessas brancas aqui, sabe? Mas pelo menos eu vou pegando chitinho. Olha quantos chitinhos eu já peguei. Vai dar pra fazer cimento ou alguma coisa. Eu tirei aquele movimento da câmera, pessoal, que fazia quando ele batia. Agora ele bate reto, ó. Tava achando chato aquele movimento, sabe? Eu acho que assim ficou melhor. Nossa, ela tá entorpecida ainda, coitada. Deixa eu dar mais duas frutas pra ela. Eu devia ter trazido mais fruta branca. Vamos ver quantos metal a gente pega. Lá tem uma aranha só me mirando lá no fundo. Porque antes balançava toda a câmera, assim. Cada vez que ele batia, ficava assim. Eu não conseguia olhar os bichos, sabe? Eu prefiro essa visão, assim, que dá pra mim ficar cuidando dos bichos, né? Ó. E isso aqui eu também preciso pra fazer minha lente. Que eu tô sem aquelas lentes de... Pra olhar onde é que o animal tá, né? Eu vou jogar tudo esse resto fora aqui. Ah, não. Cheating não, né? Vamos preparar esse item aqui. Vamos botar de volta. Fiquei só de chapéu agora, acho. Pronto. Fiquei de chapéu de novo. Vamos pegar, aproveitar e pegar esse cristal aqui. Preciso fazer aquela lentezinha que enxerga mais longe. Mas gostei de entrar com ela aqui. Foi legal. Lá vem vindo a aranha. Ah. Vamos ver se ela mata a aranha também. Vem pra matar uma tartaruga. Não é bem fácil. A não ser que eles façam elas dormir. Todos esses bichos aqui dão torpor, sabe? Mas não é fácil matar uma tartaruga. Por isso que eu vim com ela. Eu não quero gastar todas as frutinhas. Posso precisar pra uma emergência ainda. Uma emergência! Me dei bem no cheatinho aqui dentro. Vai dar pra fazer. Bom, mas pra fazer tudo isso aqui eu faço em off, né, pessoal? Só agora eu vim pra... Pra vocês darem uma olhada como é que é. Se ia dar pra fazer. Vamos caminhar um pouquinho. Vamos aproveitar a nossa tartaruga e vamos passear, então. A velocidade é incrível. 300 km por hora. Ela tá ultrapassando a barreira do som. Ah, se tocar de fugir com ela não dá, né? Eu tô com medo de voltar depois ali, pessoal. Quase fiquei sem oxigênio. E a parte... E a parte de voltar é mais longe. Eu acho que não é uma boa ideia. E aí, bem lá pro fundo com essa tartaruga, né? Ela tem mais bicho pra lá. E eu não quero matar ela. Eu quero aproveitar esses metalzinhos. Que é muito importante pra mim. Ah, mas ela já tá quase pesada. Deixa eu pegar esses cristal aqui. Depois eu tenho que vir aqui fazer uma forja. Se eu fizer uma forja aqui, vai dar pra trabalhar legal. Com uma forja, tá? Daí eu pego os metal e deixo queimando. E sem contar que cada vez que eu venho aqui, eu pego um pouco de cheatim também. Eu tava louco pra ver o que que tinha lá pro fundo. Pro final dessa caverna aqui, já quebrei. Deixa eu botar tudo dentro dela aqui. Que se eu morrer, quem sabe ela fica viva, né? Pera aí, pô. Deixa eu jogar fora meus itens aqui. Que susto desse troco. Eu vou dar uma olhadinha eu, a pé ali. Qual coisa a gente corre. Nossa, uma chuva ali. Nossa, olha quanta aranha. Tá muita aranha. Dá não. Vambora que é melhor. Ela já tá machucada. Nessa velocidade eu não vou conseguir fugir das aranhas. Olha a velocidade, ó. A velocidade é incrível. Eu não quero ficar sem estamina. Vamos ver se eu vou conseguir sair da caverna agora. E não vai me faltar oxigênio. E eu não posso pular dela. Olha a bem-vinda dessa aranha, ó. Deixa as aranhas pra trás. Vamos ver se eu consigo sair. Que antes eu quase morri, né? Pra entrar. Vamos ver. Na água ela vai um pouquinho mais rápido, sabe? Não comecei a usar meu oxigênio, hein? Vamos ver se... Nossa, piranha. Vamos ver se com essa visão de cima, assim... Não vai mais faltar oxigênio. O problema é deixar ela ser comida pela piranha, né, cara? Vim até aqui e matar o pobre de bichinho vai ser terrível. Nossa, a caverna não acaba nunca. Tá com meia vida, ela. Piranha desgraçada. Eu podia parar e matar, cara. Mas vai me faltar oxigênio. Sorte que é só uma. Mas é só fazer um teste, não, mas... Ah, é essa piranhazinha? Viu que tu ganhou? Toma. Toma, essa vagabunda. Toma. Vou remeter com a minha tartaruga. Olha ali, outra... Outra piranha louca. Ah, não. Agora, tu vai ver. Vai ser comida pela tartaruga agora. Apareceu o hino. Que negócio que aparece quando tu mata um bicho pela primeira vez. Deu? Foram se meter com a pipoca. Foram se meter com a pipoca. A pipoca perdeu bastante vida. É, mas é legal. Então, deu pra ver que eu posso ir na caverna, eu vou construir... Nossa, mano. Eu posso construir uma forja lá dentro e eu posso ir pegando metal bem de boa ali. Apesar de que é uma tortura aqui. Apesar de que é uma tortura aqui para a tartaruga, acho que ela vai mais rápido do que a pedra. Deixa eu ver. Vem, a pipoca. É, mais fácil deixar ela vindo e eu correndo, né? Eu tenho umas 50 vezes mais velocidade que ela. Bom, já deu pra ver que dá pra mim pegar um metal, mas assim dá pra mim fazer algumas coisinhas de metal. Dá pra fazer aquela lente pra nós ver os levels dos bichos. Mas eu fiquei com medo terrível de matar ela. Mas tem que ter cuidado, senão ela morre mesmo. Mas qualquer outro bicho com menos vida lá, teria se dado mal. É que a tartaruga tem muita vida, pessoal. Quer ver quanta vida ela tem? Parece incrível, né, cara? Mas olha só, a tartaruga, ela tem... Ela tem... 2.625 de vida. Ó, eu tenho... 110. Então ela aguenta umas 20 vezes mais que eu. Ó o Boca Mole aqui, ó. Quer ver quanto tem? Ó, 240. Ela tem pouquinha vida. Ela tem 2.600. Vamos ver um dilo aqui, só pra nós tirar a comparação. Estamos fuçando no troço, né? 158. É que eu já dei vida pros dilos. Bom, pessoal. Esse aqui foi um videozinho, um videozinho curtinho de Ark. Eu não sei se ficou curto ou não, porque às vezes a gente fica dentro da caverna ali. A gente perde a noção do tempo. Mas deu pra ver que dá pra pegar metal ali. Também consegui pegar chitinho e consegui pegar cristal. Bom, pessoal. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.